super bizarro, ou de uma base não relacional, ou então construindo uma ferramenta de baixar dados da web, automaticamente. A gente tem que arrumar esses dados, porque geralmente eles estão muito zoados. Geralmente essa é a parte que mais demora nos projetos. Os estatísticos geralmente falam que 60% do tempo dos projetos é na parte de arrumação dos dados. Na jurimetria é uns 95%, porque os dados judiciais são muito zoados. É realmente uma bagunça. E até por isso a minha profissão, eu me intitulo faxineiro de dados. Essa é a minha profissão hoje em dia. E a partir disso a gente entra num ciclo, que é o ciclo de aprendizado. Esse ciclo de aprendizado tem três partes. Uma é a transformação de dados, que envolve criação de novas variáveis e sumários que são interessantes para a nossa análise. Por exemplo, transformar Celsius em Fahrenheit, ou então calcular a velocidade a partir de espaço e tempo. Coisas assim. E duas coisas essenciais, que são a visualização e a modelagem. O objetivo da visualização, que são as tabelas e gráficos, o objetivo delas é surpreender a pessoa que observa. Você mostra uma informação que traz algo de novo para as pessoas. As pessoas falam, legal, aprendi algo novo. No entanto, o problema essencial da visualização é que ele não tem escala. Porque você depende da interpretação humana para conseguir tirar algo de valor daquilo. Então, se você quiser tomar uma decisão em batch, você não consegue, porque você precisaria de N pessoas olhando as informações nos gráficos e tabelas e tomando decisões a partir da interpretação. E para isso servem os modelos. Modelos estatísticos, eles essencialmente têm escala, porque você consegue aplicá-los para diversos indivíduos ao mesmo tempo. No entanto, ele não necessariamente te surpreende, porque ele está só repetindo uma história que você já mandou ele contar. Um modelo de inteligência artificial, por exemplo, que ajusta um modelinho de reconhecimento de imagens, ele vai reconhecer imagens. Ele vai contar essencialmente a história que você está pedindo para ele contar. Então, isso é um ciclo. Cada parte tem as suas vantagens e desvantagens. E a gente tem um ciclo de modelagem, transformação e visualização. Geralmente, quando esse ciclo acaba, quando a gente está feliz com o resultado do projeto, ou então quando acaba o tempo do projeto, que é o mais comum, a gente para e vai para a etapa de comunicação. E a etapa de comunicação é a fase em que a gente apresenta os resultados de uma maneira razoável, dependendo da pessoa que vai receber aquela informação. Se a pessoa que vai receber a informação é uma outra pessoa técnica, faz sentido você escrever um relatório técnico, documentando a sua análise de forma reprodutível, para que as pessoas reproduzam a sua análise e melhorem ali para frente. Se a pessoa que você está apresentando é um CEO de uma empresa, provavelmente você vai querer apresentar um dashboard, uma ferramenta interativa que faz vush, aí as pessoas olham e ficam felizes. Se a pessoa que você quer se comunicar é um robô, faz sentido você construir uma API. Isso também faz parte da comunicação. Você monta uma API para que a máquina consiga conversar com o resultado da sua análise de uma maneira razoável. Então, para mim, isso é o que resume o fazer ciência de dados em apenas seis palavras. Eu acho essa definição bem interessante. Aplicado ao direito, como que a gente faz pesquisa na prática, hoje em dia? São três passos principais. No primeiro, o primeiro é baixar dado. Então, a gente acessa o site do Tribunal de Justiça, monta um robozinho, um web scraper, que vai lá e acessa automaticamente o site do tribunal. Não tem API nos tribunais. A gente baixa os dados, geralmente, em HTML ou PDF, dados não estruturados ou semi-estruturados. O segundo passo é arrumar essas informações em informações estruturadas. Isso é bastante doloroso, dependendo do que a gente quer pegar de informação. Por exemplo, se a gente quer pegar uma informação do tipo valor da causa, isso é fácil de pegar porque está em uma label do site. Se você quer pegar o resultado do processo, isso vai estar em uma sentença que foi um juiz que escreveu e aí você tem que fazer um text mining só para conseguir extrair a informação do que foi decidido naquele caso de uma forma razoável. E tem uma taxa de erro alta, tem um monte de problema. E, finalmente, a partir de uma base classificada, a gente consegue contar nossas histórias. A gente consegue montar uma ferramenta para fazer alguma análise estatística, para descobrir algo de novo ou para propor uma nova política pública. Então, são esses três passos. Para isso, a gente geralmente vai precisar uma coisa aqui. Acesso ao site. Os processos são públicos, então eles deveriam ser acessíveis, por definição. Oi? Pois é, eu vou comentar sobre isso. A gente tem que conseguir pegar informações desses documentos de uma forma razoável. E também saber estatística mesmo para conseguir aplicar os modelos que generalizem, que tenham as características razoáveis. Alguns exemplos de aplicação que a gente já fez. Isso aqui foi um dashboard que a gente montou para o Tribunal de Justiça de São Paulo, para a Corregedoria, em que a gente fez uma visualização das comarcas, que são os municípios, na área do direito. É um conjunto de municípios, na verdade. E a gente pegou as varas, que são as casinhas do juiz, e fizemos uma análise de produtividade dessas varas, agrupando as varas que são mais ou menos produtivas, segundo alguns critérios. Esses resultados foram apresentados para a Corregedoria através de um modelo interativo, de um dashboard interativo, para eles poderem mexer lá e descobrir quais são as varas mais ou menos produtivas para fins de visitar, descobrir melhores práticas ou práticas ruins que estão acontecendo no judiciário, para conseguir controlar essa bagunça que é a nossa judiciária. Esse aqui é um projeto que a gente fez para o Ministério da Justiça, em parceria com o Instituto Sou da Paz, não sei se vocês conhecem. E o objetivo dele era estudar o tempo dos processos de homicídio, estudar os gargalos do processo e verificar onde que poderia melhorar, onde que está melhorando, e os principais problemas nesse sentido. É muito difícil de mapear um processo de homicídio porque ele tem muitas fases e ele é muito longo, em geral. Então, pegar os processos desde seu nascimento até eles acabarem é algo bastante complicado. Mas um resultado que a gente pegou relevante foi esse aqui. A curva vermelha é a curva de sobrevivência, que é basicamente dar o tempo do processo de homicídio quando ele é físico. E a curva azul é quando ele é eletrônico. Se vocês pegarem a linha dos 50%, se vocês pegarem a linha 50% e bater nas curvas, vocês vão pegar a mediana, que é mais ou menos o tempo que geralmente demora, os processos de homicídio físicos e eletrônicos. O vermelho, que são os físicos, dão uma mediana de aproximadamente 3 anos, enquanto que os eletrônicos dão uma mediana menor do que um ano. Então, isso é uma coisa interessante que a gente descobriu que, de fato, a modernização do judiciário tem trazido benefícios muito grandes no processamento dos casos, no caso, o processamento de homicídios. Isso aqui é só de uma fase do processo, não é o processo inteiro, o processo demora muito mais. Na verdade, esse tempo aqui é o tempo daquele TPO, que é da distribuição judicial até o oferecimento da denúncia. Tem muita coisa. O processo é muito grande, desde o crime até o cumprimento da pena. E tem todas as fases dele. Essa pesquisa está aberta, sugiro dar uma olhada para ver quais foram as estimativas de tempo em cada uma das fases. O tempo é tão longo que, em alguns casos, a gente fez análise em três estados, em alguns casos, não foi nem possível estimar qual era o tempo, porque a gente não tinha casos suficientes que acabaram para conseguir calcular o tempo. O processo de homicídio é um dos mais complexos, nesse sentido. Mas ele trouxe alguns resultados interessantes, por exemplo, esse da modernização do judiciário. Outro estudo que eu acho bastante interessante é esse aqui, que é sobre a discrepância nas decisões judiciais. Isso que também é na área criminal, a gente fez assim. Um processo judicial, ele nasce num lugar que a gente chama primeira instância, e aí ele vai subindo de instâncias. Na primeira instância, o seu processo é julgado por um juiz, e aí você pode, caso você fique insatisfeito com a decisão, você pode recorrer, e aí o seu processo sobe para a segunda instância, onde os seus processos serão julgados por desembargadores. O que a gente analisou aqui é qual que é a proporção de processos que aqui, na primeira instância, foram desfavoráveis às pessoas que foram acusadas de crime, e estudar a taxa de reforma das decisões aqui na segunda instância. Então, qual que é a proporção de casos que muda o teor da decisão que foi tomada na primeira instância? A gente começou o estudo pensando assim, puxa, eu quero ver só qual que é a taxa média para ver, por exemplo, será que faz sentido iniciar o cumprimento de pena depois da sentença? Isso remete a pensar o caso do Lula, que é quando que começa o cumprimento de pena, só que aqui é a primeira e a segunda instância, e não da segunda para a terceira, que foi o caso do Lula. No entanto, quando a gente foi analisar, o estudo foi para um caminho completamente diferente. A gente percebeu que os juízes todos, eles julgavam de uma maneira completamente diferente, porque, se vocês olharem esse gráfico, cada barrinha dessas aí é uma das câmaras criminais. E os processos, eles, pelo menos teoricamente, eles são distribuídos aleatoriamente entre essas câmaras criminais. Então, eu entrei com recurso contra o Ministério Público, e aí o meu processo, ele vai aleatoriamente para uma dessas 16 câmaras. Então, não existe, pelo menos teoricamente, um viés de tipos de processos, porque eles estão sendo julgados aleatoriamente em cada uma das câmaras, certo? No entanto, a gente observa uma taxa que varia, na 12ª Câmara Criminal, de aproximadamente 14%, 16% de reforma das decisões, ou, desculpa, de não reforma das decisões que negaram o provimento do recurso. E a gente observa também a 4ª Câmara, que a gente apelidou de Câmara de Gás, que nega 81% dos recursos. é uma variabilidade de 65% nas decisões das câmaras. Quando a gente terminou esse estudo, a gente falou, putz, está errado, provavelmente, né? Não pode a taxa de decisões variar tanto de uma câmara para outra. Aí a gente mostrou para um promotor do Ministério Público. Aí ele falou, é isso aí mesmo. Como que pode ser isso? Como que isso pode ser verdade? Ele falou, não, é porque na segunda instância, os magistrados, eles se agrupam geralmente por ideologia. Ou por alguma proximidade acadêmica, digamos assim. Então, eles geralmente têm uma visão de como as coisas funcionam muito parecida. Não à toa, a taxa de unanimidade, nesses casos, casos é de 91% das decisões. Eles concordam em 91% dos casos, dentro de cada câmara. E isso leva a gente a pensar, putz, na prática, o que eu estou fazendo é, se eu estou entrando com um processo, um recurso, na prática, o que eu vou fazer é jogar um dado, e se esse dado sair quatro, eu vou perder. isso é um problema que a gente chama de insegurança jurídica, que é um problema já mais teórico do direito que precisa ser estudado. E eu acho que o poder que a jurimetria traz é escancarar esse tipo de informação para as pessoas e mostrar os vários tipos de ineficiência que a gente pode ter no judiciário. espero que com isso eu tenha convencido vocês de que jurimetria é importante. Agora, dando esse app de jurimetria importante, agora eu vou começar a falar dos problemas de aplicação da jurimetria. Tá bom? O primeiro problema é um problema de padronização. Certo? O judiciário é tão complicado que a gente não é capaz hoje em dia nem de contar processo, nem de contar quantos processos tem de cada tipo, por exemplo. Por quê? Isso aqui, essa tabelinha, ela é uma tabela que vem de uma resolução do Conselho de Nação de Justiça que se chama Tabelas Processuais Unificadas. Ela dita quais são os tipos de processos que devem existir em todos os sistemas do judiciário e são muitos, a gente tem 90 tribunais e eu não sei quantos sistemas a gente tem no meio disso. que são muitos, só que todos são obrigados a utilizar essa resolução do Conselho de Nação de Justiça que fala assim, os tipos de processos são esses. No entanto, essa lista de tipos de processos foi construída no formato de árvore. Vocês podem ver que eles têm os tópicos mais genéricos e os tópicos mais específicos. Então, ali no título, por exemplo, não deve dar para enxergar, mas está escrito o direito do consumidor. E ali, entrando em todos os subtópicos, você vai entrar, por exemplo, em inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, quando o nome da pessoa é colocado indevidamente no Serasa. Só que, na hora de classificar os processos lá no judiciário, esses processos, muitas vezes, são classificados na opção genérica e na opção específica. Então, a gente vai ter muitos casos que são de inclusão indevida no Serasa, que estão classificados como direito do consumidor. Isso faz com que a gente subestime a real quantidade de processos de cada tipo em geral. Esse problema a gente chama de cifra oculta. A gente não consegue, em geral, calcular de forma exata qual é a quantidade de processos. O que, na verdade, acontece é que a resolução 3 de 2012 que estabelece essas tabelas unificadas, ela determina um nível mínimo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, ele chega a passar quatro níveis do nível mínimo. No Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que também é SAGE, chega, no máximo, a um nível abaixo do que a resolução determina. Então, o que a resolução determina é, tem que ser até aqui, pelo menos. No de São Paulo, tem muitos níveis abaixo, especificações abaixo, tanto para assunto, quanto para classe e movimentação. E tem muito processo que está classificado como direito do consumidor, certo? Ali, por conta desse problema. Tem uma adaptação antes de ter as tabelas unificadas, todos os processos anteriores que foram digitalizados, eles botaram no... No genérico. Exatamente. Então, obrigado pela contribuição e... Eu não estou atacando os tribunais aqui, só para colocar. Eu acho que... Mas isso é um problema que a gente tem que resolver em conjunto. O outro problema que a gente enfrenta é o problema de acesso. Os tribunais, eles não disponibilizam APIs, pelo menos a maioria deles. Somente eu consegui fazer com um convênio, que foi o Tribunal de Ciência de São Paulo, para conseguir acessar os dados de uma forma razoável. Mas muitos tribunais, eles colocam impedimentos ao acesso programático dos processos judiciais. E eles colocam essas coisinhas que todo mundo conhece, que são os CAPTs. E o que a gente geralmente faz para lidar com esses problemas são... A gente tem um fluxo. O primeiro passo das nossas pesquisas é enviar um ofício para os tribunais pedindo algumas informações. Só que, muitas vezes, esses ofícios demoram um tempo maior do que o tempo da nossa pesquisa. Então, a gente acaba construindo web scrapers para baixar os dados do judiciário automaticamente, mas daí existem essas barreiras de CAPTs. E aí a gente então construiu um pacote feito em R, que se chama DecryptCharts, vocês podem dar uma olhada depois, para quebrar alguns CAPTs específicos. E a gente usa isso para acessar os dados do judiciário. Isso é uma coisa bem interessante, se vocês quiserem dar uma olhada, ele também utiliza as redes neurais convolucionais da palestra anterior. Então, tem uma interface das duas ferramentas. E, bom, hoje em dia a gente tem um pouco, um problema de padronização e outro problema de acesso. Então, eu vou trazer agora uma proposta de como a gente poderia resolver esses problemas. A proposta não é nossa, na verdade, é o que o CNJ está tentando fazer. E aí gostaria de sugestões, comentários depois, se possível. O ideal, certamente, seria que todos os tribunais disponibilizassem APIs super organizadas de acesso a todas as informações que são públicas. No entanto, isso não vai acontecer, provavelmente, pelo menos nos próximos anos, porque não existe um interesse, pelo menos não de forma sistêmica, geralmente existe interesse de algumas equipes, só que elas mudam ao longo do tempo. e não existe um interesse de forma sistêmica para liberar a API de acesso a dados dos tribunais. O CNJ, sabendo disso, criou o selo Justiça em Números. O selo é uma premiação que o Conselho dá para todos os tribunais que apresentarem extrações de dados periódicas dos tribunais para o CNJ Justiça em certos padrões de dados. Esses selos dependem da qualidade dos dados que são informados para lá. E foi desenvolvido um modelo nacional de interoperabilidade na área jurídica, talvez alguns de vocês conheçam esse modelo, que é o modelo ideal, segundo o CNJ, para a disponibilização dos dados do judiciário. E aí, quem conseguir mandar os dados no formato do MNI vai receber o selo diamante. E aí, dependendo dos níveis que o tribunal conseguir atender, ele vai receber um selo de menor gradação. E espera-se que esse selo seja utilizado não só para a propaganda do próprio judiciário, do próprio tribunal, mas também para definir orçamento, para definir outras questões que podem ajudar fortemente no incentivo dos tribunais a disponibilizarem os dados de uma forma razoável. Então, qual seria a proposta nesse sentido? Uma vez que o CNJ obtém as informações de uma forma razoável a partir de um mecanismo propositivo de você melhorar a qualidade dos seus dados e enviar esses dados de uma forma organizada para uma central única, o CNJ disponibilizar essas informações através de uma API que fica ali para acessar os dados do selo. Esses dados geralmente estão organizados em três blocos, que são informações básicas do processo, que é quem está julgando, qual o valor da causa, qual é o tipo processual, a classe assunto, onde ele está fisicamente, se ele for físico, outras informações assim. Informações das partes, que são informações basicamente de quem está no polo passivo, quem está no polo ativo e os respectivos advogados, se houverem. E as movimentações, que são todos os eventos que acontecem no processo. Despachos, decisões, sentenças, agravos, etc. Essas informações, elas são legais para fazer algumas análises, no entanto, elas não são suficientes para todos os estudos que a gente tem interesse em fazer. O próximo passo seria a gente ter uma listagem de processos judiciais organizada, por exemplo, usando um secam da vida. Eu não sei se existe um formato mais razoável para armazenar esse tipo de informação. Hoje em dia, isso daí vem na forma de um PDF de 1.800 páginas, que talvez vocês já tenham visto por aí. E, dependendo do tribunal, isso muda completamente o formato. Existem tribunais que disponibilizam informação X e outros que disponibilizam informação Y não é integrado. Somente em algumas esferas do direito isso é organizado. Mas eu acho que esse seria o segundo passo e permitir a listagem de processos com determinados escopos. Por exemplo, eu gostaria de saber todas as execuções fiscais, listar todos esses casos. eu gostaria de listar todos os processos de homicídio para conseguir fazer a minha pesquisa de homicídio. Isso hoje em dia com as ferramentas que são disponíveis nos tribunais hoje não é possível, mas é tranquilo de resolver esse problema pelo menos no sentido de tecnologia porque os dados estão lá com essa informação. O terceiro passo a gente já começa a dar alguns passos de estruturação de dados e o quarto passo vai ser futurismo porque eu não sei nem quando isso vai ser possível de ficar bom. O terceiro passo seria informações de input e output porque o que a gente quer entender é dadas as informações do que aconteceu no processo qual é a probabilidade de acontecer alguma coisa nele. Então a gente precisa de informações de fatos pedidos e argumentações de um lado e do outro lado a gente gostaria de saber qual é o resultado do processo se houve ou não a interposição de recursos e saber quem votou no que. Se isso estiver colocado de uma forma razoável organizada a gente consegue fazer muito mais pesquisas interessantes. O problema é que isso exige reclassificação e claro que já existem alguns esforços nesse sentido a gente não quer pegar todos os casos que estão não classificados do judiciário e classificar manualmente a gente gostaria de fazer isso através por exemplo de um modelo estatístico aí pegar uma amostra classificar construir um modelo que classifica automaticamente depois isso então isso é uma coisa que existem pesquisas na associação que fazem isso e o quarto passo barra quinto são coisas mais bem mais amplas e talvez eu não sei quando que isso pode ficar pronto mas seria interessante a gente ter uma base de dados em grafos do judiciário porque as decisões geralmente quando são tomadas elas utilizam citações de outras legislações então você poderia com base nisso criar uma base de dados em grafos em que você liga todo cada decisão com vários nós que são as partes que são as leis que foram citadas e qual foi a jurisprudência relevante para tomada de decisão naquele caso isso já existem algumas coisas lá nos Estados Unidos e no STJ também já existem e STF já existem alguns esforços nesse sentido mas nas instâncias nos tribunais até a segunda instância isso não está sendo feito de uma forma razoável ainda é bom talvez um formato wiki para listagem de processos e uma padronização a nível nacional de partes magistrados artigos citados de jurisprudência isso definitivamente não existe hoje em dia não é tão impossível assim de fazer mas demandaria um trabalho acho que razoável de reimaginar como seria a estrutura de dados no judiciário e bom o último passo seria a questão de integrações hoje em dia talvez o maior problema de integração do judiciário seja problemas entre ministério público polícia e judiciário essas bases de dados elas conversam somente parcialmente existem problemas de integração e cada estado tem um problema específico não dá para generalizar que tudo funciona bem ou que tudo funciona mal e eventualmente juntar também com a defensoria pública para eles acessarem essas informações para todo mundo ter acesso ao mesmo sistema então o último passo seria integrações entre os vários atores que podem trabalhar nos processos então bom isso é o que eu queria trazer para vocês se vocês quiserem seguir a gente no github a gente tem muitas coisas open source é uma prerrogativa da nossa entidade que as nossas pesquisas sejam publicadas sejam colocadas publicamente e a gente se esforça o máximo possível para tentar deixar a pesquisa reprodutível ou seja para que as pessoas consigam acessar a base de dados utilizada para resolver os problemas as propostas etc e bom o primeiro tem os nossos projetos o segundo é dos captchas o terceiro é de robozinho de tribunal o quarto é de material de ensino de programação em R e o quinto é o meu pessoal que atualmente não tenho usado tanto assim estou usando mais outras entidades se quiserem acessar o nosso site é o ABJ e tem o nosso site de curso de R também se vocês tiverem interesse em aprender programação em R muito obrigado gente bom na verdade seria uma pergunta mas enfim a minha empresa trabalha na área de governo eletrônico que a gente chama que é na área de nota fiscal documentos eletrônicos no que diz respeito a tributação tributária todo mundo já ouviu falar da nota eletrônica lá nesse projeto eu participo desde o começo a gente também faz parte do grupo que conversa com o governo que troca ideia e tudo mais vocês nunca tentaram uma aproximação com esse grupo de lá porque o que eu vejo assim apesar de ser área diferente eu vejo que essa questão da implementação dessa integração que tu está falando da tua proposta ela tem muito a ver tecnicamente com o que foi feito lá e lá foi feito de uma forma com extremo sucesso se a gente for fazer um balanço que hoje é popular o volume de dados que é processado lá também é muito bom eles tem também um grande banco de dados de BI para analisar cruzamento fiscal tudo mais troca de informação parte de eventos que tu falou lá também já foi implementado já está em uso então é mais uma pergunta e uma sugestão não sei se já já foi cogitado isso daí obrigado pela sugestão a gente não fez essa ponte mas eu acho que eu gostaria de colocar um ponto aqui o maior problema da solução desses problemas nos tribunais definitivamente não é falta de interesse e nem de capacidade técnica definitivamente não é porque os tribunais eles tem capacidade técnica para resolver os problemas e eles tem interesse em resolver os problemas também a gente fala com eles e com o CNJ também frequentemente e todo mundo quer integrar os dados todo mundo quer abrir os dados do judiciário o problema é que são muitas cabeças para serem colocadas em conjunto num pensamento estratégico único e existe e existe existem algumas aí sim existem algumas diferenças de direcionamento é isso que eu não eu realmente não sei como 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 resolver são criadas são criados grupos N grupos de de abertura de dados em vários lugares do Brasil inteiro o CNJ cria recria e faz um monte de coisas de esforço nesse sentido e assim eu acho que a derivada está positiva a gente está andando num bom caminho o judiciário está modernizando os dados estão sendo abertos cada vez mais as pessoas estão criando uma cultura de analytics melhor no entanto eu agradeço a sugestão mas eu acredito que o problema não é técnico nesse sentido é que lá também só para fechar lá foi criado o GT48 que foi um grupo justamente que uniu estados eles fizeram não é só a parte técnica eles criaram um projeto prévio num modelo lá que daí é mais interno você imagina e mexer com o dinheiro dos estados também é gravíssimo então cada um quer puxar para um lado quer puxar para o outro então eles tiveram uma estratégia lá para unir esse pessoal então GT48 GT48 eles fizeram essa reunião antes do projeto para se unir digamos assim entendi obrigado eu tenho só uma curiosidade eu sei que hoje uma das maiores dificuldades de se lidar com dados do governo é justamente os dados do estado digamos assim a uma ação deles e aí a curiosidade é se o judiciário ele não contempla a lei por exemplo da transparência de dados ou dessas regulamentações de como o dado tem que ser apresentado porque assim mesmo com essas coisas de você tem que deixar seu dado aberto e tem que ter certa patronização a gente sabe que isso não existe que a grande maioria das instituições ainda não oferecem os dados do jeito que a gente gostaria ou do jeito que a lei afirma que deveria ser então eu acredito que seja um grande desafio mas existe isso hoje para o judiciário e a outra pergunta o judiciário ele hoje já é completamente eletrônico tipo os registros as atas isso tudo já é completamente eletrônico a gente ainda está falando de lidar com papel e com acervo e coisas assim excelentes perguntas obrigado em relação a primeira eu acho que a quantidade do que realmente deve ser aberto no judiciário ou não é objeto de debate e isso é um problema porque se todo mundo concordasse quais são as informações que devem ficar disponíveis eu acredito que o problema seria muito menos de arrumação das coisas de lá e mais um problema de aplicar a lei de transparência só que as pessoas discordam em relações por exemplo na área trabalhista existe várias resoluções do CNJ que falam sobre como você pode pesquisar informações nos sites de pesquisa dos tribunais você não pode por exemplo na maioria dos sites você não consegue pesquisar pelo nome do trabalhador porque isso é uma forma de proteger o trabalhador de ser alvo de uma lista negra de uma empresa só que se você for num diário oficial você consegue pegar todos os processos e pegar o nome das pessoas porque os processos são públicos ou se você só achar o processo você vai achar o nome lá é só você inverter o índice é só você inverter o índice na prática então falta um pouquinho de visão das pessoas porque o fato desses processos estarem disponíveis já só não numa ferramenta pesquisável não impede que as pessoas façam essas listas na verdade só está fazendo com que as pessoas mais ricas façam essas listas porque elas têm tecnologia suficiente para fazer essas coisas então eu acho que ainda falta criar um o primeiro passo é criar um consenso sobre quais informações devem ser disponibilizadas ou não por exemplo a gente deve disponibilizar os nomes das pessoas que participaram de processos trabalhistas eu acho que se eu jogar isso no CNJ eles vão ficar um mês discutindo é uma discussão razoável isso para parte um se isso for um consenso sim aí transparência se aplica parte dois que era sobre o que era mesmo sobre esquecemos existe o relatório do Justiça em Números do CNJ que ele contém a proporção de serventias que é digitalizada hoje e nos últimos anos não é 100% mas a gente está chegando lá existem estados que já são 100% eletrônicos em algumas áreas e depende de qual é a esfera do direito se é estadual federal do trabalho eleitoral etc e depende também de cada de cada estado mas eu acho eu vou chutar um número aqui pode ser falso mas eu acho que está na ordem de 65% totalmente digitalizado no Brasil inteiro Obrigada Desculpa digital digitalizado é é escaneado Bom, Júlio primeiro parabéns pela pela decisão de pesquisar justamente na área do direito eu também desde 2008 faço esse tipo de pesquisa fui como falei antes pesquisador do pesquisador acadêmico do CNJ ligado ao DPJ do CNJ Você era do DPJ? Oi? Você era do DPJ? Não, eu fui bolsista do DPJ Ah, legal durante meu doutorado e justamente até fiquei assim abismado quando você falou que conseguiu dados convênios com o TJSP porque eu fui consultor do TJSP via Softplan e eu não consegui foi absurdo o único tribunal que eu consegui dados para fazer análise estatística foi o Tribunal de Justiça do Amazonas que também usa a SAGE que abriu e eles disseram mas eu não tenho tempo para abrir esses dados para você eu tive que como eu estava na Softplan bater na porta da analista que fornece os relatórios para o Justiça em Números para a Priscila dizer preciso desses dados daí ela fazia as análises e passava eles já prontos então na verdade várias análises eles já tem só que não são disponibilizados até porque um dos princípios de dados abertos é disponibilizar o dado bruto e isso faz com que tenha uma dificuldade muito grande de fazer isso pelo fato de ter esse princípio básico de dados abertos a discussão ali de por que que não abre mesmo tendo só considerando com relação às integrações o modelo nacional de interoperabilidade já prevê essas integrações todas o tribunal de justiça do Acre inclusive é o único que tem praticamente todas as integrações o mandado de prisão em flagrante por exemplo cai no no SAG também em mais ou menos dois minutos depois que a 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 que são os contratos deles, que toda organização pública tem obrigação de abrir, e eles não conseguiram abrir ainda. Então, o fato de São Paulo ter uma... O TJ de São Paulo, na verdade, ter uma solução proprietária, e esta empresa grandiosa, que é grande para caramba, tem 1.200 funcionários hoje, não faz questão de fazer nada daquilo que não tenha vantagem financeira para eles. Então, considerando a quantidade gigantesca de projetos que o TJSP demanda deles, eles dão, obviamente, prioridade para aquilo que vai cair mais no bolso do seu Wilson. É bem isso mesmo que acontece. Então, eu imagino que isso que não gera vantagem financeira para essa empresa não vai ser tão fácil. Mas, mesmo assim, no CNJ, que usa, que tem a pretensão de fazer o PJE, não se vê essas preocupações. Tem outras áreas que eu coloco como sugestões de estudo também. Eu até tive, montei, numa época, uma spin-off acadêmica, para estudar, a partir de teses, qual é a chance de sucesso daquela tese. Então, a gente pegou vários processos, analisou, disse, ó, esta linha de raciocínio, usando esse artigo, tal, para esse tipo de caso, tem... Juiz A tem 50% de aceitar, Juiz B aceita em 80% dos casos, e assim vai. Isso no STJ, primeira instância? Não, a gente fez com a primeira instância. Primeira instância. Com o Tribunal Regional, o TRF4, só que uma Associação Judiciária de Santa Catarina. Legal. Foi bem legal, achei até que a gente pode unir esforços. E até um convite, eu sou fundador, um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Inteligência Artificial e Direito, o IDEA, com sede Belo Horizonte, quem sabe a gente não pode trocar contatos para trabalhar junto, porque tem bastante gente muito boa trabalhando lá também. Legal. E parabéns pelos trabalhos que estão sendo feitos aí por vocês também. Eu gostaria muito de saber, de outros especialistas, se esse modelo que o CNJ está planejando de juntar os dados através do selo, criando esse mecanismo de incentivo, e depois disponibilizar, eu queria muito saber se esse mecanismo que o CNJ está planejando, de primeiro incentivar os tribunais a mandarem os dados organizados através do selo, e depois disponibilizar por eles, se ele é razoável ou não, e o que a gente gostaria de fazer em relação a isso. Tá, vamos lá. Como é que os tribunais mandam os dados para o CNJ hoje para os dias em números? É uma APIzinha simples, que eles simplesmente dão insert dos registros nessa API. É bem simplório assim, sabe? O que o CNJ faz para sumarizar isso é um trabalho que os tribunais não ficam sabendo. Eles têm a sumarização própria, cada tribunal tem por obrigação de normativos do CNJ fazer uns relatórios internos, que, inclusive, eles questionam, porque alguns não batem. Os caras dizem, eu tenho o meu relatório, deu tantos por cento, eu inseri os dados, todos eles na tua plataforma, e na tua dá um número diferente. Como isso? Então, tem, inclusive, uma briga de egos ali. A gente fez uma análise de tempo, que você fez ali também, de processos antes e depois, tem até um artigo sobre isso bastante bacana, do tornar digital, a gente chegou a processos com 58% de tempo a menos. Mas, basicamente, é tempo morto, não é tempo que o cara tinha que grampear ou costurar um processo, quando tinha mais de um volume, esse tipo de coisa assim, enquanto, a partir do momento que tornou digital, a demanda também cresceu e não ganhou nada. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo hoje está com um estoque de 25 milhões de processos a julgar. Que é muita coisa, não existe nenhum, nem perto no mundo. E, mesmo assim, um acervo histórico de mais de 200 milhões. Que também não sabe nem como guardar o papel disso. mas, eu, pessoalmente, acho que a forma que eles estão fazendo para passar, que é um modelo interno, com XML, que não tem nenhuma possibilidade de alguém obter esses dados, o CNJ não disponibiliza esses dados, dos números, disponibiliza a sumarização. Então, eu, inclusive, tive uma discussão com alguns juízes assistentes da presidência sobre isso. porque eu realmente não acho que não não é a melhor maneira de o que eles estão fazendo. Entendi. Está bom. Beleza. Legal. Então, gente, obrigado. Acho que já acabou o tempo aqui. Vamos seguir. Obrigado. Aplausos Aplausos Obrigado.